Olha só o tanto de coisa, cadê você? Tô aqui! O tanto de coisa que tá aqui, cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui! E aí, o que aconteceu aqui? O que é isso, gente? Você comprou a loja inteira? Quase isso, ainda falta muita coisa, porque a loja é muito grande, amor, muito, muito grande mesmo. E ainda faltam algumas coisas que eu vou ter que botar lá em breve. Mas eu vou mostrar pra vocês uma das coisas que eu comprei aqui pra casa. Essa é a compra que toda dona de casa gostaria de fazer, não é? É, isso mesmo. Coisas pra casa, algumas coisas a gente tem que botar lá pra buscar mais. Por onde você quer que eu comece, amor? Ah, você que sabe, isso aqui é o pelo mais legal que você gostou. Ah, eu gostei de tudo, né? Ó, eu vou mostrar então os souplás, que eu não tinha ainda, souplá rosa. Isso aqui, pra quem não sabe, é pra colocar os pratos em cima, né? Exatamente, que eu amo. É um descanso pro prato. Quem me acompanha sabe que eu amo montar mesa, que eu amo colocar ali mesa posta. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, eu não tinha nenhum rosa ainda. A gente tem de outras cores, eu já mostrei pra vocês, que eu comprei outras vezes, né? Ali no Brás, no Paris. Sim. E eu não tinha o rosa, então agora eu já tenho o rosa. Que vai ficar, amor, já dando gancho, vou pegar um aqui. Vai ficar super harmônico com dois kits de jantar que eu comprei. Olha, isso aqui é tudo de jantar? É, aparelho de jantar que a gente foi montando. Olha aí. Todas lá a gente comprou da marca Oxford, que é uma marca super conceituada. E é barata essa marca? Estava super barata, por sinal. Normalmente ela não é tão barata, mas foi barata. Olha isso. Olha que prato lindo. Nossa, vai fazer todo um contraste mesmo, né? Quanto você acha que eu peguei num prato desse, sim? Uns 30 reais. Cada um? 9,90. 9,90? Ah, bem mais barato do que eu achei, porque ele é muito chique. Olha só, preto fofo, bonitão. E ele é todo preto, ó. Ah, que da hora. Tinha um cinza lá. E ele vende só separado ou vende o jogo completo? Não, vende separado. Você pode pegar a quantidade que você quiser. Ah, mas se você pegar o jogo completo, não é mais barato? Não vende jogo completo, sim. Ah, então você pode estar em um prato. Vende com peça. Exatamente. E a gente tinha gostado de um cinza. Que a gente não trouxe porque ele era cinza em cima e branco embaixo. Aí ficou meio estranho. Esses pratos tem que tomar cuidado pra lavar, né? Porque às vezes a pessoa não tem cuidado e quebra as lateralzinhas. Trinca tudo na lateral, né? Esse é chique também, hein? Olha que lindo. Super harmônico com o Sopla Rosa, né? Sim. Parece a casa da Barbie. Parece a casa da Barbie. A gente comprou aqui também, eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que deve estar aqui. Ah, esse é pra tomar café. Pratinho de sobremesa ou pode ser também, né? É um pãozinho na tarde. Um pãozinho, um pãozinho. Olha que lindo. Muito legal, gostei. Parece até que eles são joguinhos, né? Parece, parece que é jogo. A gente que foi montando com as coisas que tinham lá. Show de bola, gostei. Muito legal. O que mais tem de bom aí? A gente põe eles também. Mas cuidado aí pra não quebrar. Olha essas taças, amor. Vou deixar aqui. Essas taças? Não, você quando você é sonso, né? Mas é verdade mesmo, não tô brincando não. Eu tô mesmo. Tem copo de refeixão de frio? Lá no estúdio tem várias. Lá no estúdio tem várias. A gente usa. Mas eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. É? Essa daqui... Mas eu gostei, que linda. Esse aqui não é da marca Osford. Esse é Schmidt. Acho que é Schmidt. Você que combina com esse copo, né? Eu comprei justamente por conta disso. Olha aí, os dois tem um bombarde adorado, né? Esse aqui a gente tem o jogo completo, amor. Nós temos... Ah, a gente já viu, né? Sim. É que eu acho que às vezes você nem sabe o que você tem. Não, eu sei sim. É que a gente usa todo dia, né? Não, a gente deixa esse aqui mais guardado. Sim. É, a gente usa um outro ali. E aí eu comprei essas taças justamente pra fazer jogo com esses pratos. O que é errado, né? Você dizem que você tem que usar as suas melhores coisas no dia a dia. Não tem essa de guardar pra visita, não. Mas eu não tô... Gente, eu não guardo porque é pra visita. Eles estão guardados porque nós temos uma novidade pra contar pra vocês muito em breve. É verdade. Por isso que eu deixo eles aqui guardados. É verdade. Eles não estão sendo usados mesmo, de fato, né? Eles não estão sendo usados no momento por conta disso. Mas eles vão ser muito, muito usados. Você sabe por quê? Eu amei esse joguinho aqui. Vai ficar muito legal. Pra gente beber nosso suco no dia a dia. Aí, ó. Aí sim. Agora vai ficar chique. Aproveitando que a gente tá mostrando coisas de cozinha. E eu comprei duas caixas, ó. Tô vendo. Essa taça. Igual. Aproveitando que a gente tá mostrando as coisas de cozinha, vou mostrar pra vocês umas coisas que a gente comprou aqui. Olha só. Que também vai ser muito útil no estúdio. Isso aqui é um ralador? É um descascador. Descascador. Não é pra descascar pepino, cenoura. Esse é um descascador muito tradicional. Sim, tô vendo. Esse aqui também é um descascador, amor. Mas eu não sei como usa. Rapaz, eu nunca vi desse daqui, não. Deve ser assim, meu irmão, né? Não, assim, ó. De lado mesmo? Igual esse. Esse aqui não vai assim? É. Assim, ó. Tem que testar. Olha aí. Bonito também. Esse eu achei muito chique, assim, ó. De passar, né? Aqui tem um ralador de queijo, pra quando vai fazer uma massa, você coloca o parmesão aqui. E aí você coloca o queijinho. Olha, já tá raladinho na hora. Aí já vai ralando ele ali na hora. Coloca o queijo aqui em cima, né? Isso aqui é um porta temperos? Amor, isso aí... Esse aqui é outro ralador, que eu já mostro pra vocês aqui. Esse aqui... Agora, isso aqui... É chique? Não. Eu comprei dois porque a gente vai usar, né? Pra deixar um em cada ponta. E olha, isso aqui pra mim foi o mais barato, eu acho, de tudo. Sério? Quanto é que foi isso aí? Quanto você acha que é um porta temperos assim, de vidro? Ah, uns 500... Não, 500 não, vai uns 200 reais. Olha isso. 200 reais. 200 reais. De vidro, os potinhos assim, giratório, os potinhos, todos de vidro com rosto. Uns 200 reais, vai. Uns 200? Quanto é que foi? Pois é, por isso que eu trouxe dois. Por quê? Tava 39? 39 reais só, quarentinha. 39 reais, amor. Olha, não dá pra falar que é isso não, porque é bem chique mesmo, ó. Detalhão todo preto. Vai combinar com aquele seu prato lá que você comprou. Exatamente, vai combinar com a nossa cozinha. Isso aí. Vai ficar assim, ó, em cima. Chique demais. Vai colocar todos os temperos, não é muito chique, imagina só. Muito chique. Páprica, orégano, tudo isso aqui. Vai ficar coloridinho quando eu colocar as coisas aqui, vai ficar show. E aí, ó, eu comprei exatamente dois. Vai ficar um em cada ponta. Vai ficar um na churrasqueira e um na cozinha. Ah, entendi, entendi, entendi. Agora eu vou fazer alguma coisa na churrasqueira, assim, né? Aham. Já coloca ali do lado, ali. Já coloca ali do lado, então eu comprei dois. O que mais? A gente tem um ralador. Tem quanto tempo aí de vídeo? Sete minutos. Então eu vou fazer a parte dois. Bom. Já mostrei muita coisa de cozinha, mas ainda tem muita coisa pra mostrar. Então me acompanha aqui pra uma parte dois desse vídeo. E já aproveita e comenta aqui o que vocês querem que eu vá lá pesquisar pra mostrar pra vocês o preço. Aproveita e conta pra nós quanto que você gastou, porque eu sempre fico curioso quanto você gastou no total. Eu vou contar no próximo vídeo, então. Tá bom, então. Porque aí depois que eu vou mostrar tudo, você faz uma base aí e vê quanto que ficou. As outras coisas é cama, mesa e banho que você comprou, né? Tem também. Ah, tem um negócio que eu comprei, amor, que vai ser muito útil pra vocês. De acordo com a Mayara, ele absorve a água. Calma aí que eu vou mostrar. Vamos pra parte dois. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e te vejo na parte dois, hein? Tchau.